Hey, censuradas! Vocês sabem que aqui no canal é o lugar ideal para conhecer os lançamentos lésbicos do momento, né? Bom, mas o tema de hoje é ainda mais VIP, porque eu trouxe uma estreia que ainda nem aconteceu. Ou seja, vocês vão poder sair daqui hoje tirando onda e contando para todo mundo a novidade em primeira mão. Já até é uma forma de puxar papo com a crush, né? Sapatão é o nome do novo filme lésbico brasileiro que está previsto para ser concluído em dezembro desse ano. Ele vai ter uma duração média de 15 minutos e está sendo gravado em Campina Grande, na Paraíba. Mais um pouquinho do cinema independente nordestino, né? O documentário da estudante de jornalismo Ariely Uchoa vai abordar a diversidade de mulheres e as diferentes representações delas na sociedade. A ideia principal é dar visibilidade à comunidade lésbica de Campina Grande, mostrando as vidas de diferentes mulheres que podem servir de inspiração. Por exemplo, uma das histórias é de um casal que está prestes a se casar. Outra é de duas companheiras que acabaram de ter um bebê. Além disso, assistiremos a realidade da mulher negra na favela e da garota lésbica que está dentro dos padrões normativos. É, aquela mesmo que as pessoas ficam surpresas quando descobrem que é lésbica porque simplesmente ela não tem cara de sapatão. O curta-metragem independente deixará indo questionamentos sobre o que mudou do pensamento da sociedade antiga para agora e se realmente houve alguma mudança efetiva. Bom, o filme pretende participar de alguns festivais e é bem possível que ele seja disponibilizado também no Vimeo e aqui no próprio YouTube. Vamos torcer para isso acontecer e a gente puder assistir, né galera? Caso você esteja ansiosa para ver o resultado desse curta, mas não aguenta esperar até dezembro, eu tenho a solução. O documentário Maria de Calu. Ele foi uma das inspirações desse filme que vai lançar e o melhor de tudo, está disponível, completo e gratuitamente aqui no YouTube. E ele também é brasileiro, então está tudo em português, tudo certo. É só ir lá e assistir. Maria de Calu é uma mulher lésbica negra de Campina Grande que abriu o primeiro bar gay do município. Maravilhosa ela, né gente? O documentário que leva o seu nome mostra a felicidade e o amor vencendo as convenções sociais. E a relação entre mãe e filho homossexuais. Porque a Calu, ela tem um filho bailarino que é gay, mas que no início ele não gostava que a mãe fosse lésbica. Dá pra acreditar? Por outro lado, ela adora ser sapatão e ao longo do filme ela vai nos contando sobre a sua difícil vida, inclusive sobre como foi criar esse primeiro bar gay, né, do município. E também o porquê que ocorreu o fechamento do bar, mesmo depois dele ficar conhecido em todo o Nordeste. É galera, já deu pra perceber que o cinema independente da Paraíba está fortíssimo e vem rompendo várias barreiras, né? Então nada mais justo do que a gente prestigiar o trabalho deles também. Por isso, quando forem lá assistir o documentário que já está disponível e é o próximo que vai lançar, deixa um comentário pra eles avisando que vieram aquilo pelo canal, que eu que indiquei pra vocês, tá bom? Pra finalizar, eu quero contar sobre um novo lançamento lésbico, que foi ao ar em junho desse ano, então assim que terminar esse vídeo vocês já podem correr lá pra assistir e deixar um comentário avisando que vieram por aqui, ok? O filme se chama Revés, é do Babu Colativo e mostra as dificuldades na hora de terminar o namoro. Me conta aí nos comentários se vocês já passaram por isso. No curta de 6 minutos, duas meninas estão namorando, mas o relacionamento vai de mal a pior. Porque uma delas tá toda apaixonadinha, fazendo vários planos pro futuro, enquanto a outra não aguenta mais a relação e tá doida pra terminar. Só que ela não tem ideia de como fazer isso, porque ela odeia machucar as pessoas. No fim das contas, eu achei que essa história, apesar de triste, né? Mostrou algumas situações bem engraçadas. Além disso, Revés tem ainda uma terceira personagem, que é uma amiga em comum, dessas duas garotas que namoram. Mas eu não vou falar sobre ela hoje, porque eu não quero dar spoilers, tá? Então vão lá e assistam e tirem suas conclusões. Eu vou deixar o link desses dois curtas que eu falei, que já estão disponíveis aqui na descrição desse vídeo. Aí vocês vão lá, assistem, deixem um comentário dizendo que vieram por aqui. E depois, me conta, se você assistiu esse último, me conta qual desses três personagens você mais identificou. E depois, me conta, se você assistiu esse último, me conta, se você assistiu esse último, me conta, se você assistiu esse último, me conta. Bom, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque são três vídeos semanais, gente. Toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas, tem vídeo novo aqui no canal com muitas novidades e temas super especiais que eu preparo com muito carinho pra vocês. Se você assistiu até aqui, comenta lá embaixo, sapatão, ok? É isso, se puder, me segue também no Instagram que tá aqui na tela e no meu outro canal, que é o Vicky Fakini Atriz. E vai estar bem aqui no fim do vídeo, ok? Um beijo e até logo!